Foram anos de muita dedicação e esforço. Acordar cedo, dormir tarde, estudar, estudar, estudar. Mas você conseguiu, chegou até aqui. O grande dia chegou, o dia da sua formatura. E a Divina Vitória valoriza tudo isso e quer estar junto com você, celebrando esse dia tão especial. Música Agora você precisa de um longo, para o jantar ou para o baile. E você faz o tipo clean, onde o menos é mais. Veja essas duas opções. Música 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 Agora você precisa de um longo, para selar com chave de ouro. Tantos anos de esforço, olha só esse caminho. Música 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 Quero lembrar você, que a Divina Vitória é especialista em Moda Festa. E tenho o maior prazer de celebrar com você, esse dia tão especial. Com muita variedade, e com muitas opções, para qualquer estilo. Estamos aqui na Avenida Itália, 482 Esquina Corregente Feijó. Um grande beijo, e até semana que vem. Música Música